Para o Paraná. Coritiba, Paraná! Muitas curiosidades. Vidros Falcão, nosso diferencial serviço, única com 3 anos de garantia da mão de obra. Vidros Falcão, 3247-3357. Fale que ouviu esse anúncio no Bola de Pinha e ganhe 10% de desconto no preço final. Bola de Pinha. E agora vamos falar com o nosso convidado do dia. Na arquibancada. O nosso convidado de hoje é Silvio Barleta. Ele é projetista, administrador, coordenador de esporte e lazer dos bairros Trianon e Atenas 2. Ele foi treinador voluntário da categoria Mamadeira. Atualmente ele está apoiando o filho dele, chamado Cristian Amaral, a realizar o sonho de ser um futuro jogador de futebol. Enquanto esse craque ele já é, não é isso Silvio? Boa tarde. É isso aí. Ele tem um dom de jogar bola. Desde pequenininho, desde os dois anos e meio, quando a gente curtia jogos na periferia de São Paulo, né? Campo de Vars. Eu gostava de assistir, né? Porque a gente é ligado ao futebol. A gente gosta de assistir. E acaba levando o filho, né? E aí foi ali que eu descobri o talento dele, né? Vi que ele tinha dom, que ele é canhoto, né? E aí a gente já começou com dois anos e meio ali fazer um trabalho de condução de bola ali. Só conduzindo bola com ele. Gostaria aí, acabei entrando aí na rádio aí, mas gostaria de dar um bom dia para os ouvintes aí, que estão curtindo aí a Rádio Globo aí. E parabenizar a equipe aqui pelo trabalho que vem fazendo aí. Queria já fazer a primeira pergunta para você, Silvio. Você acha que é uma tendência essa questão dos pais acompanharem os filhos na profissionalização e no futebol? A gente vê, por exemplo, um dos primeiros casos que aconteceram foi o Juninho Paulista, né? Que o pai dele era um empresário e tudo mais. Hoje a gente vê o pai do Neymar aí para cima e para baixo com ele. Você acredita que isso é uma tendência? Olha, eu não digo nem que seja uma tendência. Eu acredito que seja uma obrigação. Porque o pai, quando ele vê um talento no filho, ele tem que... Não só no futebol, mas em qualquer outra atividade ou qualquer outro esporte. Ele tem que incentivar o filho e tem que acompanhar ali até para dar exemplo e direcionar. Porque a criança, ela não tem experiência ainda. O pai já tem. Então, é uma tendência sim e é uma obrigação. Porque o pai, além de ensinar e apoiar, incentivar, ele vai ensinar outros valores para a criança. Que é aquele detalhe de virar o homem de amanhã, né? Pois é, a gente estava até conversando antes do programa, né, Silvio? Que, antes de tudo, tem que ser um ser humano, tem que ser preparado para ser um homem na vida, né? Porque de vários que vão para uma peneira, um, quem sabe, vai entrar num time profissional, né? Qual que é a importância de criar uma base na educação também do atleta? Olha, eu acho que a base, o próprio nome já diz. Vou transformar num desenho para você. É um concreto que você põe ali, aonde você pode colocar pessoas que aquilo não vai cair. Isso é na vida de um ser humano também. A criança hoje pode ser um você amanhã, pode ser um locutor que está aí, ligada no esporte, é claro. Ela pode ter um conhecimento. Porque se ela teve uma boa base lá, ela teve uma boa educação, ela teve uma boa disciplina, ela soube respeitar um poder de hierarquia. Então, às vezes, a gente pensa que põe um jogador de futebol na base, é para ele ser jogador de futebol. Não, ele vai ser o homem de amanhã. Jogador de futebol é apenas uma consequência. Ele pode ser um árbitro, ele pode ser um coordenador, ele pode ser um técnico de futebol, ele pode ser um empresário, que ele pode acompanhar a carreira do filho dele. Mas, para isso, ele precisa de uma coisa, virar homem e adquirir experiência. Mas você, pelo que você tem visto aí nas categorias de base, isso aí já está virando uma regra? Ou são alguns locais que têm essa preocupação? Muito pouco, muito pouco, porque isso tem muito interesse, interesse financeiro, interesse de empresário, próprio interesse do clube, cada clube tem um interesse. Alguns querem formar o homem, outros querem ganhar dinheiro em cima. Então, assim, o certo é que eles se conscientizassem de que isso não é uma política, que você forma há quatro anos e morreu a conversa se você ganhou. Não, isso tem que ser entendido entre os clubes que têm base hoje, fazer uma estrutura séria, organizar direito, para que você, ao longo do tempo, independente das pessoas que passem lá, tenha suas regras claras de formar um homem do amanhã. Eu acho legal que o Silvio fala muito em formação de homem e tal. Muitas vezes, o pai tinha aquele sonho de, ah, eu queria ser médico, não pude, meu filho vai ser. E, de repente, a frustração do pai passa para a criança e a criança tem que carregar aquele peso de suprir, na verdade, uma frustração do pai, né? Como que, assim, o pai pode tomar esse cuidado de, assim, lidar com isso para não fazer com que o filho dele seja aquilo que ele quer por causa do pai, mas sim por causa da criança? Como que o pai pode ver, realmente é meu filho que quer e eu vou apoiar? É, realmente você entrou num assunto bem complicado e polêmico, né? Eu acho que até o tempo, assim, é um pouco curto, mas eu vou tentar resumir. O que, na realidade, precisa é saber o que a criança quer. Porque uma criança, nessa idade, ele precisa, você precisa entender se ele está gostando de fazer aquilo. E aquilo tem fases, né? Então, você precisa fazer ele entender, que é um trabalho de conscientização da cabeça dele, né? Das ideias que você formar, do homem que você está formando ali, dele fazer entender que ele tem que respeitar um técnico, que não é a vez dele jogar, que ele tem que ficar na reserva. Então, você tem que saber fazer ele entender e fazer ele gostar. Agora, o pai nunca, jamais, ele pode fazer com que o filho queira ser, seja o que ele não conseguiu ser. Ele tem que dar opções para o filho, porque se ele quis ser um jogador de futebol, e o filho é bom no basquete, ele tem que incentivar o filho a ser bom no basquete, cada vez melhor. E alguma coisa que ele sabe com relação ao futebol, passar para ele mesmo jogando basquete. O Keller. Legal, e depois, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu filho, né? Do Christian, né? A gente andou vendo um materialzinho dele, até que você publica e tal. E uma das coisas que eu recebi aqui, até que o Ari passou para mim, foi o boletim dele. Ele me chamou muita atenção, que eu... Rapaz, só tem nota boa, só notas excelentes. Então, tem muito a ver com o esporte, tem muito a ver com o incentivo que você está dando para ele? Como é que é esse dele? É, eu vou... Eu, na minha vida, como você falou, eu fui voluntário, hoje eu sou... Eu assessoro a vida do meu filho na área de esporte. Hoje ele passou no Trieste, ele com nove anos, passou na categoria de base do Trieste lá. Ele é um dos mais novos lá. O importante para ele é participar do grupo, eu já falei para ele, não tem problema de ficar na reserva. O importante é estar lá. E é difícil, você sabe que o Trieste traz jogadores para cá, né? Ele hospeda lá, ele tem toda uma estrutura. Bom, enfim. Então, o que acontece? Eu procuro dizer para o meu filho que é o seguinte, filho, você tem que ser o homem amanhã. Então, você tem que estudar. E a escola que eu tive como voluntário, que é em São Paulo, Pequeninos do Jockey, é o clube que, além de formar jogadores, que formou o Zé Roberto, o Júlio Batista, e aqui, acho que a Globo sabe disso, o programa de esporte, tudo sabe quem é o Pequeninos do Jockey. Então, sabe que lá, além de ser uma escola, é uma formadora do homem de amanhã. Então, lá você não joga se tiver nota vermelha. Então, criançada que está me ouvindo e pai que está me ouvindo, olha, esse programa é muito importante para você passar para o seu filho. Não adianta você ser o maior craque do mundo. Você tem que ser educado e ter notas boas na escola, senão você não consegue chegar em lugar nenhum. Uma hora você encontra uma grande pedra e que você vai tropeçar nela. A gente vê, a gente percebe por trás, né, de tudo que você fala, um cunho social muito forte. E, realmente, essa parte social, ela está totalmente relacionada com o futebol. Como que você vê essa relação do futebol, do esporte e a questão social? Olha, você pegou num ponto certo, porque hoje eu sou coordenador de esportes lazer lá do Trianon e do Atenas, né? São os bairros carentes, que hoje aqui, desculpa eu falar, mas eu sou bem sincero, não tenho rabo preso com ninguém. O esporte e lazer aqui na cidade de Curitiba está largado, está abandonado, principalmente nos pontos dos bairros mais carentes da cidade. Você tem... é fora de padrão a estrutura, que é um assunto que leva um pouco de tempo. Mas eu quero dizer o seguinte, quando você insere uma criança numa categoria de base, você tem que tomar três cuidados. Primeiro, você tem que saber por que você inseriu ela lá. Se é por responsabilidade social, porque você não tem alternativas em outros lugares de esporte e tal, você inseriu ela numa categoria de base para jogar bola. Então ela precisa ser inserida lá, responsabilidade social. Outra é inserção, porque essa criança tem um problema com relacionamento de grupo. Ela está com um problema na escola, então o pai e a mãe inserem ela lá para que ela tenha um grupo, faça parte de um grupo para se desenvolver a pessoa. E outro é realmente o sonho do jogador, daquela criança que quer ser jogador de futebol, o pai leva lá e insere numa categoria de base. Então a categoria de base precisa ter essa sabedoria para saber lidar com esses três tipos de situações que são apresentadas para ela, que é a responsabilidade social, inserção de grupo para desenvolvimento da criança e o sonho de ser um jogador de futebol. Então a base, o clube onde você vai colocar seu filho, precisa saber disso. Nessa fase, inclusive, é uma fase muito perigosa. A gente vê até muitas notícias na mídia com relação a aventureiras, vamos dizer assim, que vão lá e buscam seu filho e, ah, eu vou fazer dele um atleta, né? Você só me paga aqui 2.500 reais e daqui a um mês ele vai estar lá jogando em tal clube. Como que, assim, qual é a dica que você dá para os pais para fugir desses aventureiros do futebol ou desses pilantras mesmo que usam futebol como uma forma de ganhar dinheiro fácil, né? É, isso é muito complicado porque, em primeiro lugar, você está lidando com duas pessoas. Uma é a criança que lida com as emoções dela de querer alguma coisa que aparece aquela informação e o outro é o pai que tem um pouco mais de experiência e deveria saber, pelo menos eu estou falando na base, uma criança de 7, 8, 9 anos, né? Então o pai deve ter um pouco de inteligência e não cair em qualquer esquema desse. Hoje você sabe os clubes, as escolinhas que você tem por aqui, né? Então se você vê o trabalho que é um trabalho sério, aí você tem que consultar pessoas, pessoal de futebol, ligar para a rádio, ver se o cara... A mesma coisa é emprego, né? Aquele cara que cobra para te colocar num trabalho e é mentira. Então você tem que tomar um certo cuidado, você tem que procurar o PROCON, você tem que procurar algum órgão para ver se aquele cara tem alguma coisa negativa no nome dele. Ou o clube. A gente conversou bastante em off também e eu queria que você ressaltasse a ideia que você tem com relação ao futebol ser uma atividade coletiva, né? A gente estava até brincando, você falou, cara, um jogador pode ganhar uma partida, mas não ganha o campeonato, né? Então eu acho muito legal tudo isso que você falou, até brincou, cara, você quer jogar sozinho, vai jogar tênis. É, esse fato eu também aprendi, porque a gente vem de periferia, né? Então a gente vem da rua. Então o futebol a gente sabe, se você vai colocar seu filho, ou seu filho que está ouvindo aí, você que é criança, ou você que joga bola, está ouvindo aí, e você acha que você vai ser o craque do time, tudo bem, não tem problema você ser o craque do time, mas você tem que saber que futebol é coletivo, é grupo. Não adianta. Hoje você joga bem, amanhã você joga, você levou seu time para a final do campeonato, mas o próximo ano não adianta, você vai depender do grupo, você vai se machucar, você vai sair, você vai ter seus problemas, e nem sempre o time vai poder contar com você. Então você tem que valorizar o grupo. Uma coisa que eu digo muito importante que a gente disse nos bastidores é assim, todo mundo da área de esporte sabe que o jogo acaba quando o juiz... Apita, quando o juiz termina. Mentira, o jogo acaba quando a vida termina, a vida do atleta termina, sabe por quê? Isso é uma frase minha, eu até falei aqui nos bastidores, meu colega, eu não vi em jornal nenhum, nem aqueles altos pensadores e tal, não, mas olha, presta atenção, e eu vou falar para você o porquê disso. Porque todo mundo fala, o jogo termina quando o juiz apita. Não, porque se você perdeu uma partida, você tem um campeonato inteiro. Se você perdeu aquele campeonato, você tem um outro, se você perdeu o Paulista, você tem o Brasileirão, você tem a Copa do Brasil. Então o jogo não terminou ainda, o jogo só termina quando você morre ou você se aposenta. Legal, Silvio. E assim, nós estamos quase chegando ao fim da nossa conversa aí. Se alguém assim, que tem um filho pequeno, ou que vê algum talento dele assim, quiser te procurar para saber algum tipo de dica, assim, você tem um site, um endereço, um telefone que você possa divulgar para dar uma assessoria, assim? Eu tenho, eu tenho o meu e-mail, né, que é sbabarleta, com dois t's, arroba hotmail.com. Estão repetindo para você, é tudo junto, sbabarleta, com dois t's, arroba hotmail.com. Tem o blogzinho do meu filho, que se você colocar Christian Amaral lá, é chryamaral, né, você vai entrar no blog do meu filho, que é chrysamaral.blogspot.com, aí você vai ver toda uma série de reportagens lá, tem dicas de como ser treinador do seu próprio filho, e outras coisas por onde ele passou, e além disso eu posso dar meu telefone também, que é 4199648091. Você liga para mim e eu vou falar, aqui eu conheço a Escolinha do Jairo, aqui eu conheço o Tchekomania, tem o Tistu, que é uma equipe que forma jogadores aí para disputar os campeonatos pararense no futsal. Então assim, a gente tem várias dicas aí que a gente pode encaminhar a você. Você falou que o Paulo Rink está abrindo uma escolinha também? O Paulo Rink também está com um projeto novo aí do Atlético, eu tenho contato com ele, ele está abrindo uma nova escolinha aí, e eu até falei para ele que tem que ser uma escolinha aí para crianças carentes, né, porque você sabe como é que é, né. O meu negócio é com periferia, meu velho, o meu negócio é, é, não, é verdade, porque assim... É lá que vê os grandes traques, né. Não, vou falar uma coisa para você, por que que Arthur Bernardes tem duas academias, quadra fechada, tudo, você vai nas periferias, as canchas estão abertas, ele não tem, por quê? Então não precisa me responder, né, isso fica na sua cabeça. Eu quero desenvolver os bairros carentes da cidade aí, com essa criançada, porque precisa valorizar mais isso aí. Eu queria só perguntar, a gente ouve muito falar na televisão, não, porque o esporte afasta as crianças das drogas, essas coisas, você vê isso no dia a dia como que é? Isso, esse é um convite que se você me convidar, rapidamente eu vou aceitar, para dizer o projeto que eu tenho para valorizar tanto os bairros carentes, procurar em tirar as crianças da droga e do álcool, que vem destruindo os nossos jovens aí, por maus exemplos e por falta de oportunidade, por falta de incentivo no esporte, nos bairros carentes, né, porque uma ideia minha é ter professor de educação física, para incentivar as atividades esportivas nos bairros mais carentes da cidade, isso com parceria da prefeitura e as universidades aí. Legal, então agradecemos a presença do Silvio Barleta, agradeceu aí nosso programa, nosso bola de pinha da tarde de hoje, as ligações estão encerradas, né, para o nosso desafio de hoje, já temos aqui, né, a resposta certa, né, o... tivemos aqui um acertador, o José Carlos, lá do Pilarzinho, parabéns, né, foi o único que participou aí e acertou que... A última vitória do Paranaclube no Couto Pereira foi em 1996, com gol de Ricardinho ainda, né.